Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma dica de matemática, banca IBFC 2016. Uma questão sobre progressão aritmética. A soma de todos os números da sequência 3, 5, 11, 15, 79 é igual a... A gente pode, primeiramente, descobrir quem é o número de termos dessa sequência. O termo geral de uma progressão aritmética seria a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão é o incremento que está sendo inserido aqui entre os termos, que no caso aqui é 4. Está sendo um incremento de 4 em 4. Então, a razão é 4. O último termo é 79. O primeiro termo é 3. O número de termos é o que a gente quer descobrir. E a razão vale 4. Então, aqui vai ficar 79 igual a 3 mais 4n menos 4. Esse 4 vai subtrair esse 3, vai ficar menos 1, né? E esse menos 1 vai passar para cá. Vai ficar 79 mais 1 igual a 4n. 4n vai ser igual a 80. Logo, o número de termos é 80 sobre 4. A gente chegou ao número 20. O número de termos é igual a 20. A equação, para você descobrir a soma dos termos de uma progressão finita, né? Você tem o a1 mais o an vezes o número de termos sobre 2. É essa relação aqui para uma sequência finita. O primeiro termo vale 3. O último, 79. E o número de termos, 20. Isso aqui você vai dividir por 2. Para facilitar, você pode dividir o 20 pelo 2. Fica 10, né? Então, vai ficar em S. 3 mais 79 vai dar 82. 82 vezes 10, 820. Então, o nosso gabarito aqui, a gente chegou na letra A. A soma de todos os termos dessa sequência é igual a 820. Essa, então, foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais.